Bem, a Polícia Militar registrou uma ocorrência inédita, até porque quando os policiais lá chegaram nos autores, eles já estavam se deliciando de um saboroso churrasco. A Polícia Militar foi acionada em uma fazenda próxima à cabeceira grande, onde o proprietário relatou que o seu refeitório, onde os funcionários fazem a refeição, ele havia sido arrombado. E de lá, dois desses envolvidos, eles furtaram 50 quilos de carne, de frango, de gado, de porco e várias ferramentas de trabalho. Os policiais começaram a fazer um levantamento e chegaram à casa dos autores, a carne já estava assando e os indivíduos tomando cerveja. Então, eles foram presos em fragante, foram autuados, inclusive, na delegacia, por crime de furto e arrombamento. Então, fica aí a dica, né, todas as ocorrências que houver essa violação e o proprietário acionar imediatamente a Polícia Militar, as coisas se tornarão mais fáceis e certamente chegaremos aí onde os infratores estão.